E desde ontem, representantes de órgãos estaduais, federais e municipais se reúnem aqui em Natal, na 14ª Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, para discutir quais medidas serão tomadas para combater esses crimes no próximo ano. A 14ª Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, acontece no Hotel Holiday Inn e vai até quinta-feira. Hoje, as discussões foram intensas e centraram-se nas possíveis medidas de combate ao crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Esse ano, nós estamos focando em algumas ações de transparência e atuação conjunta dos órgãos. Então, como que nós vamos combater o crime organizado? Atuando de forma isolada a cada uma das instituições ou trabalhando em conjunto? Então, nós estamos discutindo qual que é a melhor forma de todos os órgãos atuarem de forma conjunta. Segundo Ricardo Saad, a participação de diversos órgãos na reunião da plenária é muito importante. A ENCLA tem mais de 70 instituições trabalhando para debater o combate à criminalidade. São diversas visões. Então, a gente tem a visão da polícia, a gente tem a visão do Ministério Público, a gente tem a visão do Banco Central, dos órgãos estaduais, dos órgãos federais. Então, a multiplicidade de visões é que gera a melhor forma comum de se combater a criminalidade. A plenária do ENCLA é organizada pelo Ministério da Justiça e Cidadania em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Cerca de 150 pessoas, de quase 80 órgãos públicos, participam do evento para avaliar os resultados das ações de combate desse ano. E nesta quinta, eleger quais as ações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro serão tomadas para o ano que vem. A programação segue com diversas discussões. Nós vamos ter debate hoje e amanhã sobre quais são as ações que vão ser propostas para o ano seguinte. Na quinta-feira, vamos fazer um encontro com a sociedade civil para escutá-los, para escutar também quais são as propostas da sociedade civil, porque a sociedade civil tem tido um papel cada vez mais importante no combate à corrupção. E na quinta-feira à noite, faremos o anúncio dessas ações que serão executadas no ano de 2017.